Música Fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde, rodei a cidade Mas eu sei se se esconder Responde minhas mensagens, isso é maldade Quero ficar com você E o povo de casa canta, vem Quando lembrar a gente no quarto e não dá roupa E cê vai querendo meu beijão na boca Nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar a gente no quarto e não dá roupa E cê vai meu beijão na boca Nada cê me liga pra fazer Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim Seja muito bem-vindo, está começando mais um Gazeta Musical Aqui na TV Gazeta Norte Mineira, canal 2.1 E também através do site gazetanm.com.br Se você não puder nos ver em casa, você pode ver do site aonde você estiver Temos também nosso canal no YouTube Gazeta Musical Onde todos os programas vão Os blocos, os artistas que vêm aqui nos visitar Estão lá no nosso canal no YouTube Hoje a gente recebendo aqui Rafael Oliveira Essa animação Ele já começou lá em cima Rafael, seja muito bem-vindo Rafael, conta pra gente De onde é que você veio? Você é daqui de Montes Claros mesmo? Sou daqui de Montes Claros Primeiramente quero agradecer a você, Vinícius A oportunidade de estar aqui, né? Nessa entrevista com você Sou daqui, natural de Montes Claros, Minas Gerais Estamos aí, tentando um lugar na música aí Pra esse brasilizão todo aí E como que cê começou com essa ideia? Porque todo artista tem uma história Como que cê começou a se interessar pela música? Cara, minha história começou... Eu sou de Montes Claros e tal Mas as origens da minha família é lá de Samambaia Sim Uma comunidade rural Eu muito novo Por volta dos oito anos de idade Aquela curiosidade de menino Tinha um violão na parede Aquela, né? Aquela querendo malinar demais com o violão Ô vó, pega esse violão pra mim Meio com medo, né? De pegar o violão, quebrar e tal Eu sempre insistia, eu sempre insistia A boca chegou um dia e eu falei Quer saber, eu vou pegar esse violão Peguei esse violão que tava encostado lá Comecei a bater lá Não sabia nem pra onde que ia as notas Mas gostou Gostei Comecei, comecei e senhora não sabe No domingo peguei de novo esse violão E batia, batia Eu falei assim Ô pai e mãe Quero entrar pro conservatório Passou por volta ali de uns três meses Entrei no conservatório Minha vó levava, né? Já morreu, mas sempre me apoiava Que Deus já tenha Mas me levava Pegava o ônibus Ia pra escola, né? Cedo Pegava o ônibus à tarde O violão era maior que eu Porque eu já não sou muito grande Aí você pensa Eu com dez anos de idade Carregando o violão nas costas Sempre pro conservatório de ônibus E foi importante você falar Dessa questão do incentivo, né? Muitas vezes a gente vê uma criança Brincando ali com o instrumento Acha que tá malinando Mas você teve esse incentivo, né? Isso, tive Tive esse incentivo Graças a Deus E me ingressei no conservatório, né? Comecei com as aulas de musicalização e tal Aí passado algum tempo Fiz sozinho o violão ali Comecei a aperfeiçoar Aí eu peguei Dei uma distanciada do conservatório Que tava ficando meio puxado, né? Questão de escola e tal Fazia uns cursos também Aí eu falei assim Não, vou dar uma distanciada E vou aprender por conta própria Comecei Aí comecei a cantar no coral da igreja Comecei a cantar nas barraquinhas da igreja Que tinha lá na festa lá da paróquia lá Do meu bairro Aí eu falei assim Amor, você é isso que eu quero com a minha vida Isso foi muito rápido, né? 8, 10 anos você tava ali Começando o conservatório, aprendendo E as barraquinhas de igreja As primeiras apresentações Ainda eram muito novas, né? Muito novas ainda Nossa, com 12 anos de idade Eu comecei a fazer as apresentações Fazendo show Antes que eu tinha uma dupla, né? Chamava o meu parceiro Pedro Só que aí a gente resolveu, né? Cada um seguiu seu rumo Hoje ele é músico Excelente músico Toca o violão Toca até comigo às vezes Quando a gente tem uma oportunidade E a gente, né? Nossa, era uma alegria toda A gente divertia demais Tudo mais E uma coisa que eu acho interessante É... Meu vô pegava o violão, né? Fazia uns toquinhos lá e tal E eu ficava sempre olhando E lá na roça Quando eu acordava Eu sempre acordava com o barulho do rádio Deitado lá, né? Escutava 5 horas da manhã Meu vô já ligava o rádio Escutando aquelas mãos da raiz Era barra Aí ele tipo... Ele olhou pro meu sonho Esse menino tem futuro Pegou o primeiro violão Foi ele que me deu Reconheceu também, né? Primeiro violão Ele que me deu Foi um pouco antes assim Eu tinha o quê? Uns 8 anos de idade Dentro desse período E como que foi o frio na barriga Com 11, 12 anos Subindo um palco pela primeira vez? Você tá doido Eu tinha que tomar Era um suco de maracujá Que eu vou falar com você Outra era tenso Tremeu um pouquinho? É, tremeu um pouquinho Mas só que tipo assim O fato de... Por ser criança Não tem aquela cobrança, né? Tipo, o pessoal acha muito bonitinho E tal, um menininho Um pouquinho de gente Cantando, ó, que gracinha E tal, não sei o quê, né? Mas mesmo assim Nossa Senhora Aí vai aperfeiçoar, né? Vai crescendo Deixa de ser bonitinho E tem que... Agora, né? De minha idade aqui A responsabilidade é outra Aí não tem como E outra coisa também Responsabilidade de animar uma festa, né? Às vezes você vai pra uma festa Que a atração, a animação Tá por conta sua É Tem que animar o povo Porque senão o contrato Não contrata mais, hein? Não dá Passou desse período aí Dessa sua adolescência Como é que foi essa vida de viagem aí? Você começou a fazer show show 2015, por aí? É Comecei profissionalmente assim Nos bares aqui de Montes Claros No ano de 2015 Lá no Mapa de Minas Creio que todo mundo já conhece, né? Sim No Mapa de Minas E depois comecei a abranger A todos os bares aí de Montes Claros E viajou também? Viajei Eu até cantei Eu até cantei no Réveillon de 2015 pra 2016 Numa banda Baile Uma banda Impacto Viajei 700 quilômetros E teve uma história Que esse busão quebrou Nós demoramos 24 horas Pra chegar na cidade E na volta o busão quebrou também Mas é história pra contar, né? E teve o show? Teve o show Graças a Deus Eu não fiquei preocupado De tipo O ônibus tá quebrado Eu não fiquei preocupado Se ia dar pra fazer o show Ela era alegria pra mim naquela época Nossa senhora E eu faço o que eu amo, né? Me divirto, canto Apesar de ter, né? A profissional Mas quando a gente faz com amor Quando a gente faz, assim Com carinho que a gente gosta Tudo fica mais fácil, né? Você comentou dessa aventura, né? Do ônibus ter quebrado E qual outro show, assim, que você lembra? São muitos Mas qual que você lembra, assim Que você fala Nossa, esse lugar Teve uma vibe boa Foi um lugar bacana Que você escreveu Cara, já toquei lá E botou um mirim Que eu vou falar com vocês Nossa senhora Povo animado Foi numa quadra Chope de graça Pra, pra, pra Pro pessoal inteiro Aí, tá, Guilherme Foi bom Foi bom Outra coisa que você me falou Que chamou a atenção Foi que você ouvia muito Seu avô E eu imagino que Dessa convivência com ele Você aprendeu algum modão aí, não? Aprendi Manda um aí pra gente Não dá aquilo que te lembra Só a dor Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado no canto com marcas de amor Um vestido de seda o seu manequim também me deixou Além do cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não faço de um trapo humano Ser minha querida Usado e jogado no canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor E modão Aô, menino O povo lá de casa deve estar só relembrando o passado É, menino Fé, a gente sabe que hoje tem muito sucesso Mas você acha que a moda antigamente Ela tinha uma paixão a mais Uma historinha mais bem contada Tinha, tinha Cara, cada música era um ponto, né? É, o povo sofria mais antigamente Sofria 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 mais de amor E rendia também, né? Cada uma virava uma música Rafael, como que foi pra você Que começou em 2015 Que já tava viajando Já tava nesse pique todo É, tem que dar aquela parada que foi 2020 Cara, foi Foi, foi, foi um bate, né? Que a gente tá acostumado Sempre tá na ativa assim Todo dia à noite Show, ensaio Tá sendo nessa correria Que isso faz bem pra gente, né? Aí quando para assim De uma hora pra outra Você fala assim E agora? O que que eu faço da vida? Que eu A renda que eu tenho é com a música, né? Sim O que que eu faço da vida agora? E nossa senhora Aí você tem que trabalhar muito O emocional, né? A ansiedade Que foi lá pra cima Que negócio de ficar só em casa A gente quer muito ativo assim, né? Nossa, a casa ficou pequena pra mim Nesse período você chegou a fazer alguma live? Fiz, fiz Pra quem quiser acompanhar aí Tá até lá no YouTube, viu? Só colocar lá Rafa Oliveira Ressaca de São João E tá conferindo lá Foi feita com muito caro em processo E qual que foi a maior diferença Que você percebeu De fazer a live Que às vezes o pessoal Até comenta bastante Mas é diferente Daquele público presencial Qual que foi a maior diferença Que você percebeu? Cara, foi o calor, mano, né? Porque quando você tá ali na vibe Você canta A galera canta junto com você Você para a banda A galera fica cantando sozinha Nossa, a vibe é outra coisa, né? É verdade Rafael, tá excelente o nosso papo A gente tá adorando te conhecer Mas, pessoal Vê Rafael Oliveira O povo quer ouvir a música Então vamos sair Pra um pequeno intervalo Com música E voltar pra continuar A nossa conversa Bora, agora E meu pedaço de brincade Como colado E não se me voo Quero sentar namorado Cato seu lado Falar no vento Você é a mais Suja do pedaço Da vida de felicidade Vem matar logo Com desejo Fazer esse vaqueiro Feliz verdade Vem matar logo Tô querendo te beijar de novo E o seu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O seu beijo me enlouqueceu E tudo que a gente já fez Quero sentir seu corpo no meu E aí